Sejam bem-vindos à segunda aula da semana das vendas infalíveis. Hoje vamos falar dos cinco principais motivos por você não estar vendendo na sua loja todos os dias, vamos lá? Uma das reclamações que eu mais recebo dos meus alunos é a seguinte Valesca, as vendas estão péssimas, eu faço de tudo, mas não consigo vender. E daí eu me pergunto o que é que significa esse faço de tudo? Muitas lojas hoje em dia ainda estão viciadas em vender a moda antiga, ou seja, expor seus produtos e esperar que alguém venha comprar ou até mesmo ficar empurrando goela abaixo do cliente. Compre, 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 olha a nova coleção, só posta produto, produto, produto. Não tem nada mais de interessante para mostrar para o público além do produto e querer que ele compre a todo custo. E isso acaba deixando o público exausto, saturado, enjoado, cansado. E eu costumo dizer que as vendas acontecem de forma singela, a venda tem que ser algo natural. Então, enquanto mais você foca em compre, 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 mais cansativo o seu negócio fica para outras pessoas. Eles acabam perdendo o interesse. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro motivo. Escolha de estratégias erradas. Como eu citei anteriormente, eu sempre penso quando alguém me fala assim Valesca, as vendas não estão boas. Mesmo eu fazendo de tudo. Tá, mas o que é fazer de tudo? Você está fazendo o que é correto para o seu negócio, para o seu ramo, para o seu nicho? Uma das maiores estratégias que as empresas estão usando hoje em dia e que vocês devem também se baseia em contratar influenciadores. E não é qualquer um influenciador. Eu também recebo muita gente falando assim Valesca, eu mandei uns recebidos para uma menina da minha cidade e não tive muito resultado. Tá, mas como que é o lifestyle dessa menina? Ele conversa com o público da sua loja? Ele conversa com o estilo de roupa que você vende? Você escolheu a roupa certa para poder enviar para ela, fazer um recebido, para ela fazer pelo menos com empolgação? Os pontos importantes que você deve levar em consideração para escolher a influenciadora ou o influenciador são, primeiramente, como que a pessoa é vista pelos seguidores? Como que é a comunicação dela com os seguidores? Eles são engajados? Eles são seguidores que estão ali pelas indicações dela? Ou eles estão ali porque ela dança, por exemplo? Eles estão ali pelas indicações dela ou porque ela tem um conteúdo totalmente voltado para o mundo fitness, para o ramo fitness? Então você tem que analisar se os públicos conversam e se o público de tal influenciador realmente é alinhado com ele, é alinhado com aquilo que ele oferta, que são indicações de lojas, voltadas para o seu nicho. É sempre importante a gente tentar desvincular a nossa imagem da nossa loja. O que que acontece? Até alguns dias atrás, na base, eu só tinha o meu rosto. Eu era modelo da minha própria marca. E não que isso seja algo negativo, isso é muito bom. Mas você também precisa saber os momentos para desvincular e para não deixar a sua marca depender só de você. O fato de você contratar influenciadores, além de ser por conquistar um público maior, é pelo fato também de desvincular a imagem da sua marca que já é atrelada a uma só pessoa, você ou uma só modelo que você tenha, por exemplo. Então é legal você estar fazendo essa diferenciação e sempre analisando os públicos das influenciadoras que você está contratando. Você não tem que estudar só ela em si. Ai, será que ela tem uma boa desenvoltura? Será que ela vai ficar bonita nas minhas peças? Não. Será que o público dela vai conversar com a gente? Será que o público dela vai se interessar por esse tipo de produto? Eu vou dar o exemplo da minha marca. Como que eu escolhi as influenciadoras da base? O seguinte, a minha marca é uma marca atacadista. O foco dela é atacado. Então não faria sentido eu contratar uma influenciadora de moda que produz conteúdo para consumidores finais se eu vendo atacado. Por que um consumidor final vai comprar oito peças de mim? Talvez compre. Mas o meu foco tem que ser o quê? Logistas. Já que o meu foco de público é lojistas. São revendedores. Então eu simplesmente fiz o quê? Fui atrás de influenciadoras que produzem conteúdo, tiram fotos para outras marcas de atacado. Por quê? O público dessas influenciadoras sabe que elas trabalham com foco voltado para atacado. Então quem aqui é lojista sabe o que é seguir várias influenciadoras que indicam atacados. Quem passa o dia procurando fornecedor nessa internet não procura só fornecedor. Procura também modelos. Porque através dessas modelos a gente consegue descobrir muitas marcas. A gente que é varejista, né? Outro ponto de uma estratégia que você possa estar escolhendo errada é a questão dos sorteios. Eu não acho vantajoso participar de sorteios. Até porque quem tá seguindo você ali, tá seguindo no automático. Tá seguindo só porque quer ganhar alguma coisa. E nem sempre ele vai querer interagir. Nos primeiros conteúdos que você fizer ali, que não prender a atenção dessa pessoa que acabou de chegar lá, já era. Se ela passar direto, o Instagram já vai entender que você não é o tipo de conteúdo que ela vai querer acompanhar. Então ele simplesmente não entrega as suas publicações pra esse novo seguidor. Ou seja, você vai aumentando o número e o seu engajamento vai caindo e caindo e caindo. Porque você tá focando no número de seguidores. Você tem que focar em conectar os seguidores que você já tem. Então, Valesca, é porque eu só tenho 300 seguidores na minha loja. Será possível que de 300 pessoas, pelo menos 10 não comprem a você? Você tá sabendo se comunicar pra tentar pelo menos converter essas 10 pessoas? Tá sabendo utilizar as estratégias corretas? Você tá sabendo caprichar na escolha do produto? Outro ponto é falta de planejamento. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir todo mundo falar assim, se planeje, é preciso ter planejamento. Mas você coloca isso em prática? Não adianta fazer as coisas às cegas. Não adianta fazer as coisas porque você tá vendo que alguém tá falando que tá dando certo. Não. Você tem que analisar. Olha, eu vou fazer aqui um projeto. Vou planejar um projeto de estratégias pro meu negócio. Pra ver se vai funcionar. E estudar essas estratégias dentro do meu nicho. Outra coisa clichê também é conheça o seu público. Eu já cansei de abrir os Instagrams de várias marcas e ficar confusa. Tipo, tá, pera. Quem é o público dessa marca? Pra quem ela vende? Ela vende pra um público mais rocker? Ela vende pra um público mais alinhado? Pra um público mais elegante? Ou pra um público mais Pinterest? Mais jovial? Eu não tô entendendo. Às vezes tem essa confusão, né? Então, por isso, tire pelo menos um dia de cada semana pra planejar a sua semana e a sua coleção mensal do mês que vem. Vamos lá. Planeje as cores, por exemplo. Nesse mês de novembro e dezembro eu vou focar muito em cores que tem mais saídas em fim de ano. Vou focar mais em vermelho, off. Mas é legal você ter aqueles elementos de cores dos quais os clientes abram e pensem assim. Nossa, que legal. A pessoa escolheu também essa coleção. O feed tá conversando. O feed tá com os tons conversando e combinando entre si. Então, pesquise. Pesquise as tendências. Pesquise o que tá em alta. O que vai estar em alta no mês que vem. A internet é um lugar super amplo pra você conseguir encontrar esses tipos de conteúdos. Então, foca neles. Foca em saber sobre tecidos e caimentos. Outro dia desses eu me deparei também com uma pessoa que postou um Reels, né? E mandou assim pra mim. Tô muito triste porque eu fiquei muito tempo produzindo esse Reels e acabei não conseguindo vender nenhuma dessas peças. Sendo que quando eu abri o Instagram dela, realmente só tinha esse Reels. Não tinham outros. Não tinha aquela questão de conexão de, ah, ela já vem há um tempo gravando Reels e tudo mais. E além disso, teve a questão das roupas. Porque eu olhei assim e eu fiquei, gente, mas nessa época esse tipo de roupa sai? Eu acho que não. São roupas mais estilo carnaval, assim. Jeans coloridos, blusas com estampas de frutas. Aí eu fiquei, gente, mas realmente como que o pessoal vai comprar? Não tá na época de comprar esse tipo de peça. E eu vejo que muitos lojistas continuam errando nisso. E ainda falando do planejamento, organize o conteúdo do mês e seja consistente. Não adianta. Você não vai postar duas vezes na semana, aí fica outra semana parada porque tá desmotivada. Aí na outra semana posta mais duas vezes e na outra semana, ah, não tive resultado. Não. É uma constância, é uma construção. Nada vai acontecer do dia pra noite. Então organize o conteúdo, indique séries nos stories, indique músicas, faça algumas coisas divertidas, faça enquetes. E brinque com os seus seguidores, entreta eles. Como falei no início, ninguém tá ali no Instagram pra ficar com aquele negócio sendo empurrado pra ele. Compre, 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 compre. É cansativo, satura. Saiba se comunicar com ele de maneira com que ele se sinta distraído e entretido por você. Que na hora de ele querer comprar alguma coisa, a primeira coisa que ele vai pensar é, ah, aquela loja que posta aqueles conteúdos legais, eu vou dar uma olhadinha. O outro motivo é audiência desqualificada. Aqui nem vou falar muito nesse tópico porque eu vou só dar um exemplo. Você trabalha vendendo carro, daí chega um homem milionário, de paletó, que gosta de coisas de luxo e fala assim, me oferta um carro? Aí você vai ofertar um HB20. Vai vender? Claro que não, ele não vai querer comprar um HB20. Isso quer dizer que o HB20 é um carro ruim? Claro que não. O HB20 é um carro maravilhoso, incrivelmente maravilhoso, mas que não combina com esse milionário de paletó que gosta de carro de luxo. O produto carro HB20 não conversa com uma pessoa milionária que gosta do mercado de luxo. Então, às vezes, quando você tá sem vender, quando as coisas estão paradas, é porque você tá vendendo o produto errado para o público errado. Você tem que vender o produto certo para o público certo. Você não vai vender o produto certo para o público errado. Porque, no caso, o produto não seria certo, entendeu? Então, toma cuidado na hora de escolher os produtos que você vende. Tem que conversar com o seu público. Quarto motivo, escolha das peças. Procura tendências. Vai no Pinterest. O Pinterest é uma rede social maravilhosa para a gente conseguir ver o que está em alta, procurar tendências e ver várias inspirações de looks. Quando a gente tá lá, a gente consegue encontrar um conteúdo qualificado e direcionado para o nosso estilo da nossa empresa. Então, por exemplo, roupas alinhadas. Aí lá vai aparecer várias opções. Roupas joviais. Aí vai aparecer lá opções de roupas joviais. Mas só o que não adianta é você tentar vender um produto que não faz parte do gosto das pessoas. Eu já contei essa história em algum vídeo, em alguma aula, que eu viajava para comprar peças. E quando eu encontrava um vestido na promoção, por exemplo, era um vestido de suplex, todo estampado, de R$10, eu comprava. Porque eu pensava assim, ah, é R$10, então eu vou vender de R$25, R$30 e meu público vai adorar porque é baratinho. E acabava que esses vestidos ficavam parados porque eles não eram bonitos, eles não eram atrativos, eles não faziam o estilo do pessoal lá da cidade. O pessoal da cidade que eu morava gostava muito de peças pretas, de peças mais estilo festa, porque eles gostavam de ir para barzinho à noite. Era o tipo de diversão deles. Então, imagina a pessoa ir para um barzinho à noite com um vestido de suplex, todo estampado. Não combina muito, sabe? Não com o público de Cajazeiras e região, que é um público que gosta de, ah, shortinho jeans, cropped de preto, body de renda e acessórios e bolsa. E é isso. Então, a escolha do produto, às vezes, está sendo o maior motivo. Você fica, não tô vendendo, não tô vendendo, mas cara, você tá vendendo peças atrativas? Ou você tá comprando peças só pensando em vender? Preciso vender. Não vai vender se não for do gosto do seu público. E o quinto motivo é não se preocupar com a experiência do cliente. Desde os elementos visuais, desde quando ele chega até você, até a parte do atendimento e do pós-compra. Por que eu falo que o seu feed é sua vitrine? Porque ali já é a experiência do cliente. Assim que ele abre o seu perfil, ele já vai ter uma percepção, ele já vai ter um sentimento. Ele já vai bater o olho e ou querer te seguir e comprar alguma coisa, ou querer pelo menos te seguir. Ou não vai ter interesse algum pelo seu perfil, que não é chamativo, que não é bonito, que não é caprichado, que não conversa, que não é estratégico. Então a experiência dele começa ali, na sua vitrine. Tanto é que quem tem loja física tem que ter uma vitrine muito bonita pra atrair o cliente e fazer com que ele entre lá. Mesma coisa no Instagram. E desde isso, até o conteúdo em que você oferta, né? Que como eu tava falando, não é legal uma pessoa tá no Instagram vendo a outra pessoa postando assim, compre, 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 compre. Ele gosta de conteúdo, ele gosta de ser entretido. Ele tá no Instagram pra se entreter. Então se você não se preocupar também com essa parte da experiência, que é o pré-compra, que é o momento que você tá ali conectando e conquistando ele, não vai dar muito bom não. E no atendimento você tem que saber abordar, você tem que saber como que ele gosta de ser tratado. Você já consegue perceber ali de primeira. Tanto é que tem que ter um site, tem que ter, porque às vezes o cliente não vai querer entrar em contato. Às vezes o cliente é tipo eu, que eu gosto de chegar numa loja, ir pro site dela, comprar, sem ser atendida e ir embora. Tem cliente que não, tem cliente que quer aquela questão do atendimento, né? Como eu falei pra vocês, citei na aula passada. E aí ele vai querer ser atendido. E logo no início você consegue ter a percepção de como que ele gosta de ser tratado. Como que eu vou prosseguir aqui com esse atendimento. E até mesmo na hora da embalagem, que também faz parte da experiência. Coloca uma balinha, coloca um brindezinho, uma cartinha, alguma coisa simbólica pra ele se sentir especial. Pra fazer com que aqueça o coraçãozinho dele, sabe? É uma estratégia que eu faço muito, que eu falo muito, sempre fiz. Mas mesmo assim, quando fazem comigo, eu me sinto especial. Eu não enxergo como uma estratégia. Eu fico, ai que lindo, que fofo. E o pós-compra também. Suporte depois da compra. Perguntar se o cliente gostou. Perguntar como que tá sendo a experiência dele. E se ele tiver algum problema, atender com muita tranquilidade. Eu sei que às vezes é difícil lidar com o cliente, né? Quando tem algum problema. Às vezes ele tá muito chateado e não sabe te abordar. E você já fica com aquela coisa de... Sabe? Então não pode. A gente tem que ter aquela resiliência, respirar. E se preocupar muito com a experiência dele. Então espero que você tenha conseguido absorver muita coisa dessa aula. Se você não anotou os tópicos, peço pra que você volte pro início. Pra anotar coisinha por coisinha. E pra te lembrar que as inscrições do Nau, a Academia de Logistas, já estão abertas. Por tempo limitado. Com inúmeros e inúmeros bônus. E com o precinho que você vai conseguir recuperar na mesma semana. Aplicando várias estratégias que temos dentro do curso. Inclusive, fica até a dica aqui pra vocês. Se vocês adquirirem o Nau 3.0. Eu quero que vocês corram pra uma aula chamada Bazar no WhatsApp. Dica aqui no final da aula. Por quê? Porque nessa aula do Bazar no WhatsApp, que é uma aula bônus maravilhosa. Com uma estratégia assim perfeita. Pra você conseguir vender através do WhatsApp. Sua mercadoria parada. Pra renovar seu estoque pro fim de ano. Já vi muita aluna falando. Olha Valesca, recuperei o dinheiro do investimento do curso no mesmo dia. Aplicando essa estratégia. Valesca, eu vendi 5 mil, 6 mil. Enfim. E fica essa dica aqui pra quem vai correr pro Nau 3.0. E é isso gente. Espero vocês. Super beijo. E até a próxima aula. Tchau.